Oi gente, eu sou o Pepe E eu sou o papai E hoje o que que a gente tá jogando? Xuxel E hoje estamos aqui novamente Resolvendo os problemas pra ver se o Xuxel Consegue comer Essa frutinha, né Pepe? Então vamos lá, vamos ver o que nós temos que fazer agora Será que a gente volta e ele vai dormir? Opa, vamos escolher aqui Vamos fazer ele pensar Nem deu bola Isso Deixa ele bravo Deu um safanão nele Já sei Apanhou de novo Apanhou, apanhou, apanhou A tua escolha foi muito ruim Era dormir 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 Nananinenen, canta Música de na Agora vamos Pegar a frutinha dele Ih, pegou o ovo Ai, ai, ai Que que saiu? Nossa, que bicho feio Pica-paus Ah, agora vai tomar a suva da mãe Apanhou, quis roubar o filhote da mamãe passarinho Tomou um safanão Tão brigando Ai, ai, ai E agora? E agora? Ele tá na pia do banheiro, cara Empurra aí, empurra Isso Tentou subir Não deu certo É virar, virar Ah, não Entra Não Vamos ver se ele vira Não, muito difícil Ah, conseguiu É Meu Deus, olha a dentadura da vovó, cara Que coisa nojenta Errado Aqui, vamos apertar lá Vamos ver então Uma dica Nossa, cara Que loucura Tá, vamos ver Tá no shampoo Mais Vamos ver Mais ainda Vamos encher isso aí Acabou Agora Agora a gente tem que vir aqui no ralo Puxa o ralo aí, cara É isso aí, cara Pega aí Isso, agora vamos lá Vamos apertar ali pra ver Pula aí Lambeu? Eca Que nojo Nossa, olha só que doidinha Agora você tem que saber Não, querido Fica lá em cima Aí Agora vamos ver a dica Entrou Entrou Opa, opa O que que tá acontecendo, Pepe? Não sei Vamos ver Meu Deus Ah, era assim Tirava o ralo, galera Olha lá Olha lá Olha lá Pá Ele vai tocar Vai, Pia Tira essa rasta aí O que é isso que tá soltando? Papi Olha ele Eca, que nojo Vira agora enquanto que ele tá fora Aê Agora ele não consegue mais Uuuu Ah, mas foi uma boa ideia Foi uma boa ideia Foi boa Porque eu não sabia disso Ah, tinha que tocar na hora Daí ele grudava Olha lá Pegou Nossa, quanta dentadura, galera E agora, Pepe? O que que a gente vai fazer? Vamos servir a luz? Diga Meu Deus, o que aconteceu? Tô quebrando tudo Ficou quadrado O que aconteceu? O que aconteceu, meu Deus? Vamos desligar de novo Nossa Ele virou um cavalo Virou uma mosca Mosca, abelha, sei lá Nossa Cada vez pior Um peixe Um peixe no fundo do mar Ah, agora sim Agora ele tacou o que ele queria Ai, agora ele ficou Agora ele ficou zolhudinho Ele quer apertar pra aparecer três Quer ver? Ah, apareceu a morte Qual o nome dele? A morte Tá tremendo Tá tremendo Olha lá Desliga a luz Desliga a luz Isso, vai lá Duas Ai, ai, ai Duas mortes Ele Ele queria Ele queria três frutinhas Agora ele ganhou três mortes É Quanto mortes? Cinco mortes? Cinco mortes? Ai, ai Tá secado Tá ferrado Desligou Que sacanagem Fizeram com ele Olha lá Todo mundo rindo na cara dele E agora, cara O que que ele está acontecendo aqui? Não sei Dica Olha lá, olha lá Vai esse aqui Vamos dar azul pra ele Vamos dar vermelha pra ele Nossa, virou uma geleca Duas gelecas Ai, que doce É essa Vamos colocar diferente ali Virou Feliz Nervoso Um tá bravo Outro tá rindo Um rindo e outro xingando Erramos Os dois Vamos lá Ou os dois vermelhos Não, os dois vermelhos é outra coisa Agora esse aqui Esse aqui Ah, agora olha lá Bateu as figuras, olha lá Nervoso O azul também com os dois, olha Olha lá Cachorro e gato meu vejo A gente acertou hein Pepe É A gente vai quebrar Ah, meu Deus O que que aconteceu? Agora vamos correr atrás da frutinha de novo Meu Deus do céu Olha Tanto tudo isso pra uma refeição é muito difícil Muito difícil, galera E aí Calma, eu não posso ter Vamos lá Vamos lá Pula papai Ah, tem que pular Verdade nossa não acaba nunca nossa mais galera nossa que feio montado de bichinho vamos ver agora agora inverteu agora o bichinho esta montado nele não acaba nunca isso ai viu doideira agora os dois na chegou vamos ver agora nossa galera é muito doideira muito loucura isso aqui nossa meu Deus que legal vamos ver o que vai aparecer agora e pessoal que que deu aconteceu eu não sei nada eles só saíram correndo igual os malucos atrás da fruta e não conseguiram ainda galera é nem o brilho que nervoso cara ainda bate a pouco prazo correu tudo aquilo pra nada olha deu um ataque de nervo olha lá lá virou o cabeção cara travou travou tudo vai 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 се entrou dentro da boca do cara vamos vai corre Olha que dentro do inocente. Isso, vai lá. Vai rápido. Tufa. Nossa, que boca nojenta. Olha o dente, cara. Olha lá. Nossa, os dentes nervosos, cara. Isso, macpuncada nessa galera. Pua, pua, pua. O primeiro já foi. Vamos lá, o segundo. Ah, não. Tchó, 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 tchó. Tchó, 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 tchó. Tchó, tchó, tchó. Toma essa. Toma essa. Ô, pequenininho. Vem aqui. Toma essa. Tu é maior, safado. Vem cá. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma agora, grandão. Cai dentro, cai dentro. Aí, pancadão, pancadão. Toma essa. Ah, eu sou cara. Poso. Pode crer. Mais um. Toma. Toma, 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 Toma. Toma, 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 Toma. É um touro, olha lá Nossa, tomou só um safanão Um super dente touro Tá montado Verdade, olha lá, cara Meu Deus Segura, peão Tá Lá vem o chuchão Olha, ele tomou, ó Meu, cara, que doideira Tchau Tchau Nogem Opa, aqui agora tem que ir virando Isso, virando Virando E nós vamos sair aonde? Dá a volta Que legal, cara Opa, rápido Tá, vamos pausar aqui pra gente Oh, meu Deus Isso, vamos dar a volta Cara, a gente tem que ver onde é que nós temos que ir Aqui, ele vai vir aqui Dá a volta aqui Não Aqui, ó Aqui Calma, calma Vamos ver Aqui é muito louco, galera Eu já entendi Vem aqui, vem aqui Aí, tá Tem que voltar um pouco mais Até aqui Não Volta Agora sim Agora tá certo Vamos lá agora, galera Muito louca essa fase Vamos lá No labirinto Dos intestinos do bichano Aí Opa Agora nós vamos chegar, Pepe Alcançamos Nossa, quanto lixo dentro do estômago desse bicho Agora a gente não consegue fazer nada Quando tá aquela mãozinha com X A gente não faz nada Olha lá Uma luz Amor eterno pela frutinha É Vamos se beijar O que é aquilo? Um Xuxa ou do mal? A gente tem que fazer todos Esse verdinho tá só Vamos ver esse aqui, então Grito Nada Vamos de coraçãozinho Ah, eu já ia falar isso Agora é minha vez, tá, papai? Tem que escolher um que a gente não fez ainda Que feio Que feio Calma, calma É a vez dele agora Calma Não valeu Ele tá só Só fazendo Só Tá aprontando, cara Aqui, ó Que que é isso? Que é o mais forte Ele conseguiu A primeira Nossa, cara Nossa, cara Detonou agora Nossa, virou só uma Virou uma selfie ainda Que sem vergonha Volta aqui Volta aqui Tá procurando Tá procurando Tá procurando seu Tá chorando Pronto Ah, super louco Carinha Não falei Já deu um safanão nele Acabou Pepe é o pro Pepe é sabichão Quase beijando Quase beijando O que aconteceu? O cachorrinho tá acordando ele Era um sonho, cara Vai Tá louco A boca Perfeita Qual a sua escolha, papai? E galera O vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau